O deputado estadual Ricardo Freitas, um deputado que tem muita polêmica na Assembleia, por volta das 11 horas da noite publicou no Twitter imagens de policiais agredindo jovens dentro de uma instituição, aparentemente um batalhão. Ele não dizia aonde é, ele não dizia quando era, quem eram as pessoas e o motivo das agressões, apenas de que eram policiais militares do Paraná. Só que essas agressões aconteceram em 2017, o policial que aparece agredindo, ele já havia até sido expulso da corporação, o outro policial que aparece também, o que filmou também. Só que muita gente não sabia, a imagem tomou conta do Brasil. E agora a gente conta mais pra você do que aconteceu. Roda aí. O primeiro vídeo é de 2017, segundo a Polícia Militar. O policial tortura um homem algemado com uma luva de latex, dificultando a respiração do suspeito. Este PM e o que grava a cena foram expulsos da corporação. Na outra imagem, é possível ver quatro suspeitos rendidos. O policial usa uma espécie de bastão para agredir os rapazes na sola dos pés e também nas pernas. Ao tentar escapar, o suspeito apanha ainda mais e chora. Um outro PM surge na imagem, debochando da cena e até ajuda o companheiro, que é o mesmo do vídeo da luva de latex. Esse segundo policial foi afastado e deve responder um inquérito militar e um processo administrativo. De acordo com o comando da PM, eles não tinham conhecimento desse segundo vídeo e vão apurar quando ele aconteceu. Os dois fatos foram gravados em Matelândia, no oeste do estado. O Ministério Público acompanha o caso. Olha, quando eu digo que temos que ter responsabilidade, é isso aí. Se o deputado queria denunciar abusos por parte da polícia, que ele fizesse de forma a identificar os policiais, a identificar quando aconteceu e contar que esse policial já não faz mais parte da corporação, que o policial que filmou lá não faz parte da corporação. É que o vídeo agora traz como novidade esse policial que apenas está com a camiseta da polícia militar e que aparece rindo. Ali, ó, esse aí, ó. O resto, todo mundo já sabia. Só que como ele tem um problema com a polícia militar, ele divulgou e jogou. Simplesmente, eu falo por ter Twitter e viver sempre acompanhando as notícias pelo Twitter. Hoje, o X. Agora, uma baita de uma irresponsabilidade simplesmente jogar o nome do Estado e da instituição polícia militar nas redes sociais sem apurar. E com todo o respeito ao deputado estadual, repito, com todo o respeito ao senhor, mas foi irresponsável simplesmente jogar a imagem para todo mundo para ganhar likes, como o senhor fez. Como o senhor fez? Porque o senhor sabia que esse vídeo era antigo? Não, não sabia. Então procurasse saber, mas ele simplesmente colocou que era em Matelândia. Se ele sabia que era em Matelândia, ele sabia que esse vídeo era antigo. Ouviu, deputado? Eu sei que o vídeo vai chegar para o senhor do que eu estou falando aqui. Irresponsabilidade. Não é porque o senhor é deputado que o senhor não deve ter responsabilidade diante do que o senhor publica nas redes sociais. Denegrir a imagem de uma instituição simplesmente para ganhar likes diante do que o senhor tem junto à polícia, dos problemas que o senhor tem? Não é correto. Não é correto.